O que é que achaste inicialmente da adição do Renato Tuax? Já vimos que a equipa mudou bastante em relação ao quinteto anterior. O que é que isso trouxe de novo à equipa? Eu acho que sobretudo trouxe a consistência que nos estava a faltar. Nós tínhamos muitos altos e baixos, jogávamos muito bem, depois jogávamos muito mal. Ganhávamos a boas equipas como perdíamos com equipas mais fracas. Pronto, veio trazer essa experiência que nos faltava, veio trazer essa consistência e sentir a merda ao PNR, que é um excelente jogador. Acho que foi o melhor para a nossa equipa, ele encaixou perfeitamente na nossa equipa. Uma pequena review ao jogo com os Kik. Ficou 2-0, um resultado bastante clean. Estavas à espera de um resultado destes, estavas à espera de um 2-1, mais taca-taco, como foi o Inferno, por exemplo. Eu sabia que se, para o menos na minha cabeça, se tivéssemos os 5 da minha equipa bem, sabia que conseguíamos ganhar esta equipa dos Kik. Sou uma equipa muito forte, tenho jogadores humilha no Digson, que são jogadores que conseguem virar rondas e ganhar rondas sozinho. Mas, pronto, nós, tanto o Rize como o Renato tiveram excelentes até agora. E, pronto, foi isso. Entramos bem no Overpass, um mapa que nós não treinamos. Era um mapa que nós sabíamos que íamos ter muita dificuldade, que eles jogam, é um dos melhores mapas deles. Sabíamos que íamos jogar. Não treinámos nada para jogar contra, nem anti-táticas, nem nada. Acabámos por começar a CT, correu bem. E, no Inferno, foi ali taca-taco, mas o jogo acabou por ser de ir num eco para a nossa parte. Mas acho que a vitória é merecida da nossa parte. Acho que tivemos muito bem neste turno até agora. Pegando nesse teu argumento que a equipa está muito mais coesa e muito mais forte, qual é a tua antevisão para o jogo com a final com os Alliantic? Sabemos, toda a gente sabe que os Alliantic também estão muito coesos, também estão muito fortes. Acho que vai ser realmente um grande jogo, um bom ataque ou poderá haver ali deslizes? Ah, o CS, cada um pode ganhar. E, neste momento, nós estamos com moral. Podemos, pá, eu acho que a gente pode fazer uma surpresa, um mapa ou dois. Se eu disser, ganhar vai ser muito difícil. Um BO3G é difícil, um BO5 é ainda mais difícil. Então, eu acho que é um jogo para nós todos desfrutarmos, porque não estávamos à espera de chegar à final, sinceramente. Acho que é um jogo para todos desfrutarmos. E fizemos já o impensável, ninguém pensava que a gente ia chegar à final. Então, é isso, é desfrutar do jogo e que seja o que for. Fica aqui a pequena entrevista ao citador. Da Keyfrag Leader, até uma próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada